Eu não vou me quedar aqui, no hotel, esse é o hotel de 5ª categoria, no hotel de Jardim da Luz em São Paulo, eu não vou me quedar ali, aí desceram duas meninas, uma moroninha linda e uma loura, loura de um caboclo, ela é a mais linda do mundo, eu falei, eu vou te, quem sou a chica? Sou a filha do patrão, a filha do patrão, eu vou te falar, eu fui um grande amando. E eu sou o príncipe que a boemia é um bruxo heréstico, que soube viver muito bem entre dois amores, a noite e o futebol. A noite não atrapalhava em nada, porque quando você não bebe, estrada e jogadeira é o futebol, a filha e as más companhias. Quando a noite, por exemplo, na França, na Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, não faz mal nenhum, porque não existe aquele professor de educação física, que vai pegar você para se exibir. Então a maioria dos professores do casão física querem se exibir, eles querem matar o jogador. Então nós éramos feitos de surpresa, de, como é que se diz, de elasticidade, de toque de bola. O futebol era bonito, não era o futebol, você recebia a bola redonda. A minha história do futebol brasileiro começou depois do matinal da máquina médica, que eu estudava no Mackenzie. Quando a medicina, nós ganhamos um jogo, e o Portilho da Paz, que era diretor de São Paulo, o general Portilho da Paz, naquele momento temente, ele me vinha jogar, e me levou para o São Paulo. Eu não treinei, eu joguei em uma preliminar, de São Paulo e Palmeiras, de Papandia. Aí eu fui aprovado, e comecei minha carreira no São Paulo Futebol Clube, fundado pelo meu pai, meu primeiro presidente, que é o Manuel do Carmo Meca, meu primo. Em 1935, meu primo foi presidente, daquele São Paulo que veio da floresta, né? Eu fui do Boca Junta Argentina, que era o clube mais popular, e para mim, eu fiquei até admirado, porque a linha, a linha da seleção argentina, os dez jogadores que jogavam, que eram convocados, era a linha do Boca, que jogava Boge, Corcura, Salmão, da Recanha e Pim. E a do River, que jogava Minhoz, Moreno e Pedereira, na Bruna do Sul. E nesse tempo, a Argentina era a meca do futebol, porque eles tinham cinco seleções. Não, o futebol argentino, naquele tempo, era o primeiro futebol da América do Sul. Tanto que eles viram o Brasil jogar a Copa Roca, era a melhor de três, eles já compravam a passagem de volta na segunda partida, que eles ganhavam a primeira e a segunda. Apesar de futebol brasileiro ter qualidades excepcionais. E eu tenho uma surpresa para mim, com 18, 19 anos, ser titular da linha do Boca Junta. Eu não cheguei no... Eu cheguei na época peronista. Quer dizer, a Argentina era o grande momento da América do Sul, do Peron, da Eva Peron, do partido peronista, partido do povo. E o bloco era do povo. E a maioria dos presidentes de clube era o Peron que colocava. Então, eu revertei de todos os cantos da Argentina, a assistência era 50, 60 mil pessoas. Mas quando nós chegamos na Argentina, nós já fomos obrigados a se inscrever no sindicato de jogadores. E houve um problema com questão de pagamento para o clube da segunda divisão. Então nós fizemos um acordo entre todos os jogadores que nós iríamos fazer um paro simbólico. Nós começaríamos a partida, o juiz apitava, o capitão de cada equipe entrava com o relógio com hora acertada e nós ficávamos sentados um minuto em protesto. Chamava paro simbólico. Passado um minuto, nós jogaríamos os 89 restantes normalmente. No domingo seguinte, quatro minutos. E no outro, dois minutos, no outro, quatro minutos. Aí o Peron fez uma declaração em todos os jornais errados. Se nós fizéssemos o paro simbólico de quatro minutos, ele suspenderia o campeonato, expulsaria todos os jogadores e terminaria o campeonato argentino com os amadores. Mas nós, unidos, fizemos o paro simbólico de quatro minutos. Então participamos com todos os grandes jogadores argentinos e alguns brasileiros daquela liga pirata fundada em Bogotá, na Colômbia. Então nós fomos embora. O Heleno, eu, o Di Stéfano, o Pedermeira, a Lábur, toda aquela quantidade de jogadores. Eu cheguei em Cannes, no dia 29 de julho de 1950. Contratado pelo Enempick de Nice. E aí eu comecei a minha carreira na fonte. Primeiro contato na fonte foi péssimo, porque eu viajei com alguns jogadores, né? Só que o Di Stéfano não quis ir, porque o jogador brasileiro, ele era muito sentimental. Agora, eu me adaptei logo, porque o meu pai, eu morava na Bela Vista, depois o meu pai montou uma farmácia na Sateba, foi pra Noroeste, né? E eu tava acostumado a ficar sozinho. Nós se levávamos o jogador brasileiro, eu ficava com saudade do feijão arroz, do cachorro, da noiva, do pai, da mãe. E o cara ficar em Paris, em Mônaco, moticalo, cano e ter saudade. Começava a chorar. Se eu cheguei nas férias, eu tinha um cara que chega, eu já conhecia Montevideo, meu dosai, porque eu já vava no Chile. Já conhecia o Porto Móstico, tá aqui na minha história. Aí eu caio na costa azul, entre o início, no picado, canes, Saint-Tropez, Saint-Maxime, só mulher bonita. Olha que eu conhecia a Junota Grancoma, Galen Lebon, conhecia as grandes canteiras, os grandes shows. E já fomos familiarizando. Fiquei, já comecei a tomar conhecimento da vida na fronte. Eu não sabia o sofrimento que eu ia ter. Foi no primeiro dia de treinamento. Eu cheguei, já o treinador não gostava de sul-americano, porque ele havia fracassado no Chile. Falei, no primeiro dia 9 eu entrei no campo, eu disse nem bojo, nem bojo, nem bojo, nem nada. Eu mandei as 10 votos no campo. Aí o treino com o Mitiniborg, era fraquinho, pegava 72 quilos, pegava aquelas boradilhas de Mitiniborg, deserto, 15 quilos, jogava no peito, era fraquinho. Aí eu pedi, baixa, depois de uma semana, eu falei, não dá, né? Começou o campeonato, três meses, o presidente não ia, que era um grande negociante de champanhe, outro era diretor do cassino, do Paraná de Terrané, outro era delegado, então só o treinador, não, o brasileiro não está bem ainda, o brasileiro não está bem. E os caras já estavam bravos, com os dins, aqueles correntes, pô, mas o brasileiro, ninguém dormiu na bola que nem ele, ele joga, joga muito. Começou o campeonato, não ganhava uma. Começou o campeonato, três meses, o time está 13 pontos atrás do primeiro colocado. Aí eu treinava com o Tadinho André, que o pai dele tinha jornal na América do Norte, ele falava, Êzô, fica tranquilo que o seu dia vai chegar. Aí eu treinava, eu estava na ponta do casco, eu digo, um dia que eu entrar no time, eu vou arrebentar com o jogo. Aí Deus ajudou, só tinha dez jogadores, e sobrou a ponta direita, caminho número sete, aí eu falei, você vai jogar hoje. Mas um dia antes, o treinador, o treinador, o treinador, o treinador, o treinador, foi três jogadores do Lúcio, que eram o Bonifácio, o Ferruti, o Benhacef, dois africanos, e o ídolo, do futebol francês, que era Bonifácio, era de origem corsa. Foram que o treinador, eu falei, presidente, por que o treinador não põe o Amato, e os Amato para jogar? Você sabe que ele fez um treino, Ele livrou o time inteiro, fez o gol e foi embora, disse que não, não jogamos nada. Ele tem que jogar no time. Aí depois veio o treinador, falou, ele vai jogar. Foi contra o Strasburgo, onde jogou o Pita, a minha fronteira da Alemanha. Aí ganhou de 4 a 1, fiz uma partida extraordinária, aí veio o Bordão, metemos 5 no Bordão, onde jogam o Valdeir e o Santos. Aí veio, foi no Nimes, tinha um brasileiro, o Constantino, que jogava lá, ganhou 2 a 0. habilidade, dirigência e talento, você não compra na farmácia, negocio. Você não acha dinheiro. Chegou o meu dia. Fizemos reuniões, o que que é a nossa? Olha, eu quero, eu quero um carro 0 quilómetros, aquele que eu vi na vitrine ali, era uma, uma Fiat conversível, era vermelha por fora, por fundo 30, eu quero aquela cica, quero continuar ficando naquele hotel, não, a gente me levava meu hotel, você não pode jogar naquele, eu quero ficar naquele hotel ali, e quero que o treinador vá embora. Mas como? Senão eu vou embora, senão eu não jogo. Aí fizeram uma coisa, o treinador saiu. Aí colocamos o João Duarte, o treinador, ele escalava o time, a gente veio no escalado o time, o time era bom, porque aquele tempo podia jogar 7, 8 estrangeiros, e fomos campeões da próxima. E aí E aí E aí E aí E aí